Agora, no governo atual, a aliança é com o Guedes, aliança é com o liberalismo econômico, aliança é com o grande capital. Por isso, no Paraná, nós não temos governo. Eles querem vender, como já venderam a Copel Telecom, vender a Copel, vender a Sanepar e fazer o jogo das privatizações sem nenhum sentido. O governo do Paraná é um governo para os muito ricos. A população, o cuidado com o povo, realmente não existe no Estado.